Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar um pouco sobre um carro com motor elétrico, desempenho de carro esportivo e espaço interno de um verdadeiro SUV, só que aqui claro num carro coupé barra sedã. Estamos falando do Tesla Model S, a letra S significa mesmo a palavra sedã, conta com motor elétrico de 540 cv, 96 kg de torque, porém com toda essa tecnologia ele acabou sendo um carro muito pesado, com mais de 2 toneladas. Esse carro conta com tração integral e um câmbio ali que trabalha em conjunto com o funcionamento do motor elétrico. O mais interessante desse carro é que ele tem espaço para até 7 ocupantes, atrás aqui dessa fileira de bancos traseiros nós temos o espaço do porta-malas que é enorme e lá nós temos 2 bancos rebatíveis que dá lugar para mais 2 ocupantes, para mais 2 passageiros. Então você vê que ele é um carro super moderno, super potente e também super prático para a família e até mesmo para o dia a dia. É um carro super silencioso que não faz barulho nenhum e que você só acaba escutando mesmo o barulho dos pneus. Então é sobre essa máquina que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje, se você gostou da ideia já deixe seu like, já se inscreva no canal e bora para o nosso test drive. O Tesla Model S vem sendo fabricado desde 2012 com tecnologias muito à frente do seu tempo. Um carro que possui a tecnologia até de semi-autônoma, podendo dirigir sozinhos por grandes distâncias. Esse carro conta com vários auxílios de dirigibilidade que ajudam o motorista a dirigir até estacionar, fazer uma baliza, por exemplo. Esse carro faz mesmo muita tecnologia. Ele tem uma central multimídia enorme no centro do painel que controla tudo o que acontece no carro, inclusive o ar-condicionado, o que está acontecendo no motor e também as informações de música, de mídia, de entretenimento. Então você vê que ele é um carro muito à frente do seu tempo. No caso aqui do Forza Horizon 3, estamos falando de um carro ano 2014, mas é muito à frente do tempo, você vê que é um carro do futuro. E como eu disse, o motor praticamente não tem aquele barulho, como nós estamos acostumados nos carros com motores a combustão. Ele tem sim um leve assobio na aceleração, mas não chega nem perto do barulho de um carro V8, por exemplo. O que mais nós escutamos nesse carro mesmo é o barulho dos pneus. É o que dá para a gente escutar nesse jogo aqui. Ou melhor, nesse carro. Então é muito interessante essa proposta da Tesla. A Tesla, realmente a Tesla tem uma proposta super inovadora. Esse carro ele consegue unir o melhor de vários mundos. Você vê que ele tem potência de carro esportivo, tem espaço de utilitário esportivo, que é esses SUVs que estão na moda. Porém, com toda a dirigibilidade, toda a dinâmica de um sedã. E é um carro super moderno, super tecnológico, super à frente do seu tempo. Vendo a aceleração dele aqui, vamos fazer um top speed. Vamos tentar ver como é que ele acelera. Porque como eu disse, ele é um carro muito pesado. São mais de 2 toneladas. Conta com tração integral. É um carro que tem praticamente um torque instantâneo. E ele passa facilmente dos 200 km por hora. Eu diria que esse carro seria um dos rivais ali do Porsche Panamera. Aliás, qual você prefere? Um Porsche Panamera ou esse Tesla Model S? É realmente uma escola bem diferente. A gente sabe que a Porsche sabe fazer carro esportivo. E no caso do Panamera, com uma praticidade de ser um carro um pouco mais familiar. Com mais espaço interno. Mas olha, esse Tesla aqui consegue unir tecnologia de ponta, desempenho super esportivo e muito espaço interno. Como eu disse anteriormente, ele cabe em até 7 pessoas. Então ele tem uma terceira fileira lá no porta-malas. Isso é muito interessante para um carro dessa proposta, desse segmento. Um sedã barra coupé. Digo coupé porque o caimento ali do porta-malas lembra muito um carro coupé. Mas o nome dele já diz tudo. Tesla Model S. E o S, claro, vem da palavra sedã. Então, enfim. Estamos falando de um verdadeiro carro do futuro. Com tecnologia do futuro no presente. Galera, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês. Se vocês gostaram, deixem seu like, se inscrevam. Compartilhem com os amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Vou finalizando o vídeo por aqui então. Muito obrigado a todos. Tudo de bom para vocês. Valeu, falou.